A assessoria de intercâmbio internacional fecha hoje mais um acordo. O diretor de relações internacionais e o vice-reitor da Universidade do Pacífico do Chile vieram hoje até a Unisul Grande Florianópolis. Eu acho que todo e qualquer convênio, ele vem somar ao novo foco da Unisul, que é, como você disse, a questão da educação permanente. Quando a universidade propõe oportunidades de intercâmbio para que nossos professores e estudantes possam conhecer um novo país, os cursos e as visitas culturais e acadêmicas que são feitas, elas vêm acrescentar a formação pessoal, tanto do docente como do docente. Durante a reunião foram apresentados alguns programas de intercâmbio para estrangeiros e alunos regulares. Além disso, a cultura local e os cursos oferecidos foram o foco do encontro. É um prazer estar hoje em Unisul, a verdade que é a primeira visita que fazemos a Santa Catarina. Verdadeiramente, nós ficamos maravilhados com a belleza da cidade. E esperamos que também esteja a oportunidade de que os estudantes da Unisul possam ir à Universidade do Pacífico. O vice-reitor chileno destaca também a presença de diferentes culturas na Universidade do Pacífico. Já temos uma quantidade importante de estudantes de universidades do Brasil, do México, do Austrália, Canadá, Estados Unidos, França, Espanha, de muitos destinos, quase 90 destinos, e por tanto, são muito bem-vindos os alunos desta universidade. Este convênio hoje firmado com a Universidade do Pacífico é de grande significado para a instituição. É uma universidade acreditada no país dele, reconhecida, com acreditação federal. É uma instituição que tem um alto nível, alto grau de internacionalização, tendo mais de 5% do número dos seus alunos em intercâmbio internacional. Então, a gente percebe, a gente buscou essa parceria por ser realmente uma instituição reconhecida. Os interessados devem acessar a página da Unisul e ir até o link Intercâmbio Internacional. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode ligar para o 3279-1184, que é o número da SIN.